Oi pessoal, tudo bem? Carla Zambelli aqui, deputada federal do PSL de São Paulo. Já estou no aeroporto, indo a Brasília, chegando hoje ainda. E grande notícia, né? Por 55 votos a 12, lá no Senado, foi aprovada a MP 871, que deve trazer para os próximos anos um retorno de 100 a 150 bilhões de reais por conta desse pente fino do NSS. Então, excelente notícia. Hoje a gente também fez um debate com o Paulinho da Força na TV Gazeta, da Nova Previdência. Pedir para ele, lá no debate, que ele libere a bancada, assim como os outros líderes também, para votarem conforme sua consciência. Isso é muito importante a gente começar a trabalhar com os nossos deputados, tá? Deputados de todos os lugares do Brasil, a gente tem que pedir para eles votarem conforme a sua consciência e, principalmente, para os líderes liberarem a bancada no momento da reforma da Previdência. Também temos que começar a trabalhar com o Rodrigo Maia a questão das votações nominais, que é super importante, para que cada deputado deixe sua marca ali registrada de como pensa e que vocês possam avaliar melhor a forma de cada um dos deputados pensarem, né? Então, agora com a MP 871 aprovada, a gente dá uma relaxada um pouco, mas tem outras MPs para serem aprovadas e agora é a Nova Previdência, tá? A gente tem que também olhar o texto da MP de saneamento básico, que não foi aprovada, mas a gente pode tentar aprovar via PL. Obrigada, Vera. Obrigada mesmo pelo carinho. Pessoal, é isso daí. Estou embarcando já para Brasília, estou em São Paulo. Logo, logo vou estar lá. Eu ia estar lá no Senado agora para passar a mensagem para vocês de lá, mas não deu tempo de embarcar mais cedo, tá bom? Então, o PEC da Bengala é uma boa agora, hein? Que bom, né, gente? Que eles trabalharam na segunda-feira. Bom, eu também trabalhei segunda-feira, só que aqui de São Paulo, tá? Acabei de sair de um debate lá da TV Gazeta e foi muito bom o debate com o deputado Paulinho da Força, líder de solidariedade. Vou postar depois um trechinho para vocês, tá bom? Gente, divulga aí, então. Vamos comemorar mais essa vitória do governo Bolsonaro. MP 871 aprovada. Agora temos que ir rumo ao PLN número 04 de 2019. Vão estar firme e forte essa semana lá para botar todas as pautas necessárias. E já tem, acho que marcaram uma extraordinária para quarta-feira, um pouco mais cedo. Ao invés de começar às 16, vai começar às 2 da tarde, tá? Então essa semana, ó, vai ser puxadona, do jeitinho que a gente gosta. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.